Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vídeo aqui sobre soluções de exercícios da CPA20. Eu trouxe aqui mais cinco exercícios para a gente resolver juntos e ficar bem lá na hora da prova, sanar todas as dúvidas, que você não pode ir com dúvida para a hora da sua prova. Por isso que eu trago aqui essas playlists, por isso que eu tenho aqui essas listas de exercícios, para vocês ficarem vendo, vocês ficarem sempre por dentro dos assuntos que podem estar caindo. Beleza? Ó pessoal, isso aqui é importante. Caderno de exercícios, a pochila atualizada, tudo isso está no link da bio lá do meu Instagram. Acessa lá, clica lá, baixa esse material. Vai acompanhar da maneira correta, tá? Esse vídeo que eu fiz no YouTube, a galera que está acompanhando aí da CPA20, ele é um vídeo que infelizmente já está desatualizado, então ele já não está com aderência ao edital da Ambima 2021. Tem assuntos ali que eu suprimi, porque no intuito, a princípio, não era produzir aquele vídeo para o YouTube comercial, eu queria mais ajudar o pessoal mesmo, então assim, já atingi esse objetivo, já ajudei muita gente, só que agora ele está desatualizado, então isso eu tenho que falar para vocês, tá? Se vocês querem curso CPA20, CPA10 e da CEA atualizado para 2021, entra lá também no link da minha bio e aí você vai ter acesso a esse curso, beleza? Você tem questões comentadas em vídeo? Isso daí é um diferencial muito grande, você vai ter simulados para você fazer, questões aleatórias, então você vai poder fazer para você resolver, que vai replicar a prova, né? Então você tem o mesmo tempo, horário, duas horas de duração CPA10, duas horas de meia CPA20, por aí vai. Tem que acertar os 70%. Você tem a apostila também, tá? A apostila você pode baixar, entra lá no link da minha bio, atualizado, só que você vai ter ela, vai ter o meu suporte do início ao fim, tá? Se você quiser meu WhatsApp, eu vou te passar meu WhatsApp e a gente vai tirar dúvidas. O importante é você não ir para a prova com dúvida, é você passar e ser aprovado na certificação. Isso que importa, beleza? Então se você já está acostumado aqui, já se inscreve aí no canal, né? Não sei porque eu coloquei essa seta para o exercício CPA20. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Bora lá, já enrolou demais, né? A lei número 9.613, essa lei aqui é a lei da lavagem de dinheiro. De 1998, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Sujeitam-se às obrigações dessa lei as seguintes empresas. Então, pessoal, isso daqui é uma coisa que eu não coloquei, por exemplo, já no meu curso de 2020 e já tem lá no 2021. Quais empresas são obrigadas a seguir a lei de lavagem de dinheiro? Não é só instituição financeira, tá? Se você entrar lá na lei, você vai ver lá no artigo 9 dela que ela tem várias empresas que têm que seguir. Se eu não me engano, é o artigo 9. Tem várias empresas que têm que seguir essa lei. Por exemplo, administradoras de cartão de crédito vão ter que seguir as leis sobre o crime de lavagem de dinheiro? Sim, elas vão ter. Elas são sujeitas às obrigações dessas leis. Pessoa física ou jurídica que comercializa joias, metais preciosos e antigüidades vão ter que fazer isso também? Também vão ter que fazer. Também devem seguir as leis. Bolsas de valores, de maneira geral, né? A gente tem aqui só a B3. Tem que seguir a lei? Tem que seguir a lei também. E seguradoras têm que seguir a lei? Também tem que seguir a lei. Toda essa galera aí vai ter que se sujeitar às leis de crime de lavagem de dinheiro. Beleza? Então, todas devem seguir essa lei 9.613. Então, a resposta correta aqui é letra D de dado. Isso daqui, na número 2 aqui, os dois gráficos abaixo são representados por qual participante e qual opção respectivamente. Isso costuma ser o medo da pessoa na prova, porque daí ela chega lá na prova e ela até lembra das opções, mas ela não lembra do gráfico. Gente, é muito simples. É um macetinho muito fácil. Vamos colocar aqui. Primeiro passo. Você viu opções? O que você tem que fazer? Que eu sempre dou a dica para os alunos. Você vai fazer assim. Você vai colocar aqui a opção calls, vai montar o quadrinho que eu ensino. Depois você coloca put. Aí você coloca aqui titular, lançador. Depois que você fez isso aqui, já tem meio caminho andado. Lembra que titular é aquela pessoa que paga o prêmio. Todo mundo que paga o prêmio tem direito. Por quê? Porque eu já estou gastando dinheiro. Estou pagando o prêmio da opção. Já estou pagando ela. Então, eu tenho direito. Não tenho obrigação nenhuma, porque eu estou gastando dinheiro. Então, titulares possuem direito. Então, você já coloca a letra D aqui. Tanto da call quanto da put. Call, opção de compra. Put, opção de venda. Então, titular de uma call, direito de comprar. Titular de uma put, direito de vender. Depois que você fez isso, acabou. Essa outra parte do gráfico aqui é muito simples. Lançador. A gente sabe que o lançador está vendendo algo que ele não tem. Ele está lançando uma opção. Ele não tem essa opção. E ele já recebe esse dinheiro. Então, ele já está com o prêmio no bolso. Como ele é o lançador e ele recebeu um dinheiro por algo que ele não tem, ele tem o quê? Obrigação. Então, já coloca a letra O aqui. E aí, depois fica muito fácil, né? O que você vai fazer depois que você preencheu esse canto? Aí, só se olhar para o lado esquerdo aqui, para essa coluna da esquerda do titular. Se aqui em cima tem a letra C, aqui você coloca a letra V. Só inverte. E se aqui tem a letra V, aqui você coloca a letra C. Você só inverte também. Pronto. Você já sabe. Direito de comprar, direito de vender, obrigação de vender, obrigação de comprar. Você já mata grande parte das questões de opções na prova. Ok. E aí, o gráfico, né? Como que você vai imaginar? Primeiro passo. Olha o gráfico e analisa ele. Está vendo que aqui é lucro, né? O eixo aqui das ordenadas, o eixo Y, ele é lucro. Ele aqui começa no lucro zero, que é o ponto de origem. E conforme vai subindo, o lucro vai aumentando. O lucro está aqui. Beleza. E aí, você repara que o gráfico saiu abaixo do eixo de origem, abaixo do zero. Ele está saindo aqui de baixo. Quer dizer que eu já saio com lucro negativo. Se eu já saio com lucro negativo, eu sou um titular ou um lançador? Sou um titular. Por quê? Porque titular paga o prêmio. Então, isso daqui é justamente o valor do prêmio que eu estou pagando. Isso daqui é o valor do prêmio que eu paguei. Isso é um titular. Você tem que olhar isso no gráfico para você não ter problema. Olhou. Saiu de baixo, está saindo no prejuízo. Saiu de baixo da onde? Olha, dessa linha aqui do preço da ação, desse eixo X. Aí, olhando aqui da direita também, você percebe que o gráfico também sai de baixo. Também saiu aqui de baixo do preço da ação. Então, eu também sei que é um titular. Esse valor aqui que está no prejuízo, abaixo do lucro zero aqui da origem, é um titular. Aí, depois, o que você vai olhar? Você vai pensar assim, olha, William, o preço da ação está no eixo X. Perfeito. A gente sabe que ele vai aumentando, né? Aqui é o preço 1, aqui é o preço 2, aqui é o preço 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai subindo, assim que é a escala. E aí, você percebe, olhando para esse gráfico, deixa eu apagar esses dois últimos aqui, que esse tracinho em verde aqui, ó, opa, ficou horrível, né? Esse pontinho aqui em verde, ele é a região de lucro para essa pessoa. Como que eu sei que é a região de lucro? Olha, eu estava no prejuízo. A partir desse momento, a partir desse ponto aqui, ó, conforme os preços foram aumentando, eu comecei a ter lucro. Eu estou aqui em cima agora já. Se eu estou tendo lucro com a alta dos preços, ó, os preços aumentaram, eu comecei a ter lucro, quer dizer que eu sou titular do quê? Titular de uma call. Eu tenho direito de comprar, é só você pensar assim, tenho direito de comprar a quantos? Sei lá, 20 reais. Se a ação subir lá para 30, eu continuo tendo direito de comprar a 20. Eu vou exercer meu direito de comprar a 20. Então, eu lucro com a alta nos preços. Quem compra espera que o preço sobe, quem vende espera que o preço cai. Então, aí a gente já sabe que essa é a região de lucro. Eu já sei que isso daqui é o titular de uma call, perfeito? E aí, por fim, aqui, ó, se você olhar aqui o mesmo exemplo, a gente tem o aumento dos preços, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essa pessoa aqui, ela está ganhando dinheiro quando os preços estão ficando mais baixos, ó. Conforme o preço está indo para cá, para o canto esquerdo, para a origem, essa pessoa começa a ter lucro. O gráfico já está aqui em cima, ó, está na região do lucro, ó. Está aumentando o lucro aqui. Então, se ela está lucrando com a queda nos preços, e eu já sei que ela é um titular, ela vai ser o titular do quê? Titular de uma put, porque ela tem direito de vender. Aí você pensa, ó, se ela tem o preço de exercício que dá o direito para ela vender a 17, e aí o preço vai lá e cai para 2 reais, maravilha! Ela vai ter o direito de vender a 17, enquanto no mercado o preço está 2, beleza? Então, isso, gente, é importante. Por isso que eu falo, quer decorar gráfico? Decora. Você decora, você acerta a questão lá na hora da prova, mas na hora que você precisar explicar para alguém, você não sabe. E talvez você use um dia na sua vida, não sei, né? Então, é importante aprender. O negócio é aprender. Por isso que as pessoas passam em prova com 89%, 90%, 95% de acertos, porque a pessoa aprendeu, ela não só decorou. Então, aqui, ó, titular qual, titular put, né? Eu já sei que é o número 1 e o número 2. Respectivamente, então, letra A, número 1 e número 2, porque esse é o titular qual e esse é o titular put. Beleza. Bora lá para a questão 3. A bonificação em uma sociedade por ações ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo distribuídas novas ações gratuitamente a seus acionistas, oferecidas novas ações a preço abaixo do valor de mercado a seus acionistas, distribuídas debêntures gratuitamente a seus acionistas. Essa não tem nada a ver, né, com a paçoca. Já vou até botar F aqui, de falso. Você ganha uma bonificação de ação, aí você vai ganhar debênture, não faz sentido. Então, oferecidas novas ações a preço de mercado a seus acionistas. Então, também não faz sentido, né? Pô, vai oferecer novas ações a preço de mercado. Você não está me bonificando, eu vou lá no mercado e compro direto. Então, fica entre a letra A e a letra B. Qual que a gente vai marcar aqui? Bonificação, distribuição de novas ações gratuitamente a seus acionistas. É como se a empresa, ela estivesse desse tamanho, e aí você é dono de um pequeno pedaço aqui dela, né? Você é dono aqui de 2% dessa empresa. Aí, do nada, a empresa, ela vai lá, ela vai incorporar as reservas e lucros que ela tem. Quando ela incorpora isso para o capital social dela, ela passa a aumentar de tamanho, a empresa aumenta de tamanho. E a partir daquele momento que ela aumentou de tamanho, você que tinha 2% de participação, você não vai mais ter esses 2% de participação. Tá? Vai diminuir um pouco aqui, porque antes o quadradinho era só o azul, agora o quadradinho é todo esse. Aí, a empresa fala, olha, senhor William, como você é um acionista muito bom, a gente gosta muito de você, para você não sair prejudicado dessa minha incorporação e você não perder participação que você tinha, que era 2%, eu vou te dar mais um pequeno pedacinho aqui, tá? E quando você somar os dois pedacinhos que você tem da minha empresa, você vai continuar tendo os 2%, tá? Isso daí é uma bonificação, você está bonificando, dando algo. Beleza? Então, essa é a letra A. E aí, pessoal, agora, isso daqui é uma dica muito importante, ó, like, deixa o seu gostei aí, fazendo favor nesse vídeo, beleza? Beleza? Bora lá para a questão 4. Quais das características abaixo pertencem ao fundo de índice? Exchange Traded Fund. Esse ETF, né? O famoso ETF. Esse fundo de índice aqui, a gente lembra o quê dele, basicamente? O principal que a gente tem é aquele famoso BOVA11, que é um fundo que ele replica o índice Bovespa. Então, você tem aqui o índice Bovespa, ele é composto lá aproximadamente 78 a 82 ações, não lembro qual que tal, acho que é 82, porque essa carteira é modificada a cada 4 meses, né? Então, sempre está entrando e saindo ações do índice. Mas se ele for composto por 82 ações, então é como se eu pegasse esse gráfico de pizza e dividisse em 82 pedaços. E aí, cada uma das ações que fazem parte do índice, elas estarão inseridas aqui dentro com seus respectivos pesos. Então, por exemplo, Petrobras tem um peso de 6% no índice, né? Estou chutando. Vale tem um peso de 5% no índice. Aí, Itaú, né? YouTube 4 aqui tem um peso de 4,5% no índice. O fundo de índice, ele vai ter que comprar as 82 empresas que fazem parte desse índice e na mesma proporção, tá? Isso é um fundo de índice. E quantos por cento do patrimônio líquido, esse fundo aqui, ele vai ter que comprar dessas ações na mesma proporção? 95%. Então, é letra A. Isso daqui é mais um exemplo... Perdão. É mais um exemplo clássico de porcentagens que pode aparecer aí para você na prova sobre os fundos de investimento. Está lá no meu material, nas minhas aulas lá, eu coloco um quadrinho resumitivo e eu recomendo que vocês estudem por lá, porque lá vai estar todas as características dos fundos que você precisa saber e tem as porcentagens lá também. Então, isso daí é importante. Beleza? E aí, para a gente finalizar, então, aqui, um indivíduo que faz declaração completa de imposto de renda tem um salário anual de 100 mil. Primeira coisa que você já circula, né? Sublinha. Declaração completa. Faz declaração completa, salário anual de 100 mil. Beleza. Caso esse indivíduo contribua para um PGBL, até quanto poderá deduzir? Até quanto poderá deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Simples, 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 né? PGBL, 12% que você pode deduzir, 12% em cima de 100 mil, 12 mil, opa, 12 mil reais. Essa daqui, tranquila, né? Bem, bem, bem tranquila mesmo. Se você quiser mais questões comentadas, se você quiser mais material para você aprender cada vez mais, vai lá, entra lá no link da minha bio, igual eu falei no começo do vídeo. Pega esse curso aí e manda ver. Vamos ser 2021 100% certificado, tá? CPA 10, CPA 20, CEA. Vamos crescer nesse mercado, mas eu sempre falo para o pessoal, pessoal, sem desespero. Não fica naquilo de eu quero ir direto na CEA ou eu quero ir direto na 20. Tudo depende. Depende do seu perfil. Se você quer ir direto na 20, vai. Mas você vai sabendo que você vai ter que ter dedicação, vai ter que ter dedicação, foco, estudo, tá? Se você é uma pessoa que não sabe nada, nunca viu falar do mercado financeiro, não trabalhou com isso, não vivencia isso e eu recomendo fortemente que você comece na 10, porque a CPA 10 vai te dar uma base boa e você quando tem uma base forte fica mais fácil você avançar. Então eu não gosto muitas vezes dessas metodologias de você ah, faz CPA 10 em 10 dias, CPA 20 em 15 dias. Isso daí não existe, na minha opinião não existe. Você tem que fazer com calma e você vai fazer a prova quando você estiver pronto, tá? Faz os exercícios, vai ler, vai estudar, vem tirar dúvida comigo e aí na hora que você falar agora eu tô bem, agora eu sei responder as questões explicando aqui os exercícios, eu sei tudo, né? Você só não decorou, você aprendeu. Vai lá e faz a prova, eu tenho certeza, você não vai jogar dinheiro no lixo, vai passar, vai ser aprovado e aí você, como você sabe de fato o conteúdo, na hora que você for migrar de certificação, você vai muito melhor, você não tem que voltar desde o início para revisar tudo de novo, porque você só decorou, beleza? Então é isso aí pessoal, deixa aí o like, isso aí é muito importante para mim, se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho. Tchau, tchau pessoal, bons estudos aí a todos, uma ótima semana para vocês também. Tchau. Tchau.